Bem-vindos ao programa de Invenção Lava, hoje vamos ter exercícios de mobilização e coordenação. Vamos começar pelo primeiro exercício, braços ao lado do corpo, e vamos dar pequenos muros para o ar, ok? Bão fechada, tentar empurrar acima, alternado, cuidado em fazer um bocadinho mais rápido, um bocadinho mais lento, estão à vontade para fazer como vocês conseguirem. Próximo exercício, continuamos com os socos, só que agora vamos fazer soco lateral com rotação do nosso tronco, ok? Atenção à nossa postura, sempre muito importante, abdominal contraí, soco, rotação. Lá à direita, lá à esquerda e acima. Neste exercício vamos coordenar bem os nossos braços, vamos continuar com os socos, mas vamos fazer com um braço à frente, voltamos e o braço contrário vai lá em cima. Coordenação, frente, contrário, em cima, uma à frente, o contrário, lá em cima, estica bem, costas bem direitinho, isso. E depois trocamos, o contrário, ao contrário, à frente, e sol, frente, e sol, e é isto. Último exercício, braço ao lado do corpo, primeiro um dos braços vai à frente e recolhe, a seguinte terá que ser o braço oposto, terá que ir ao lado e recolher. É a frente, podem fazer três vezes do lado e depois fazer ao contrário. Primeiro agora vai ao braço, à frente, e agora este é que vai à lateral. Um, e quem vai aí, proteja-se. Um, e quem vai aí, proteja-se. Um, e quem vai aí, proteja-se.